Já na Europa, a situação é bem diferente. Os principais museus contam com brigadas especializadas no combate a incêndios e inundações. O Museu do Louvre, em Paris, tem uma equipe antifogo que funciona 24 horas. Para preservar uma das maiores riquezas nacionais, a França não poupa investimentos. O orçamento para a cultura este ano no país é o equivalente a quase 50 bilhões de reais. No famoso Museu do Louvre, mais de 60 bombeiros treinam simulações de emergência diariamente. Eles conhecem passagens secretas e protegem o valioso acervo de 35 mil obras de arte. Além dos 6 mil sensores de fumaça, tubos d'água e mangueiras passam debaixo das galerias e extintores ficam escondidos ao lado das obras. O público é retirado rapidamente em saídas como estas que se abrem automaticamente. Mas para conservar todo esse patrimônio, o trabalho é coletivo e não somente das autoridades. Existe aí um apoio mútuo da iniciativa pública, mas também da iniciativa privada, de associações, de amigos do museu, de mecenas, empresas. A Guia Cultural Brasileira, que vive na França há 18 anos, diz que o incentivo é essencial. A cultura na França era incentivada desde a pequena infância, a própria família, também na creche, as escolas, a leitura, a vinda ao museu, os passeios guiados. Então é algo que fica intrínseco na vida da criança e ela já cresce desenvolvendo esse interesse. E todos esses incentivos podem ser vistos em número. Somente no ano passado, mais de 8 milhões de pessoas visitaram o Museu do Louvre, a maioria estrangeiros. E cerca de 30% jovens de até 25 anos. Uma parte da memória da humanidade desapareceu, lamentou o ministro francês das relações exteriores, oferecendo a ajuda de técnicos do país para tentar recuperar o pouco que sobrou do Museu Nacional do Rio.